O Corredor O Corredor da vida embrulha tudo. Acordei com isso hoje. Guimarães Rosa Duas coisas boas na vida. Revista de Mulher Pelada e Mulher. Nelas aprendi a desejar e conhecer uma mulher. Dudu, o que você faz com a doletra agora? Ué, o que a gente faz quando tá dentro do banheiro? Sorte sua que dessa vez eu não consegui fazer nada. Sai logo, daí que eu tô com pressa, vai. Dudu, Dudu, faz um favorzinho pra mim. Tem um brotinho esperando lá embaixo. Dá uma olhadinha que o banho aqui vai ser rápido. E na minha vida, graças ao Laerte, sempre teve muitas mulheres. Eduardo, você pega um copo de água pra mim? Enquanto todos os meus colegas eram fãs do Pelé, eu era fã do Laerte. Nós dois temos o mesmo gosto. Falei que ia ser rápido? Eu sempre quis beijar as namoradas dele. É... Como eu queria beijar a Cecília. Dudu, você vai brincar lá fora e só vai voltar quando eu te chamar, tá? Aqui tem dinheiro pra você comprar um sorvetão e acalmar os anos. Tchau. Tchau. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, seu Joca. E seus pais. Vão demorar muito lá em Goiás Velho? Não, senhor. Volta amanhã. Quem tá aí com você? O Laerte. Ah, eu vou lá falar com ele. Tô precisando de uma mãozinha aqui no carro. Não, seu Joca. Ele não vai poder ajudar o senhor, não. Ué, por quê? Ele não tá aí? Tá. É que ele tá doente. Tá de cama. Coitado. O que que ele tem? Deixa eu lá ver como é que ele tá. Ele tá com catapora. Das fortes. Eu já tive. Se o senhor for lá, vai pegar. Acaba de falecer aqui na Clínica Santa Úrsula. Doutor Pedro Ludovico Teixeira, interventor, senador, médico, governador por Goiás. E uma notícia bastante desagradável. O mundo político parece não acreditar. As pessoas do povo já ocorrem aqui pra Clínica Santa Úrsula, atrás de maiores informações. Daqui a pouco a nossa reportagem volta ao vivo na programação. Aprendi que a mentira pode ser cúmplice do amor. Doutor Pedro, pessoas da sua família, pessoas do mundo político. Jadon Abrão, das ruas da cidade. Aqui, Rádio da Rio de Janeiro. Não foram só as revistas que me ensinaram a namorar. Aprendi também o que é empata foda. O que é, Tito? O Dudu tá aí? Tá não. E eu posso entrar? Claro que não. Ué, então cadê o Dudu? Ah! Laerte! O que é? Você tá usando batom. O Dudu tá lá na rua, lá na sorveteria. Ué, eu tava lá e ele não tá lá não. Oi, Tito. Oi, Laerte. Du, onde é que você tava? É, Dudu. Onde é que você tava? Jogando futebol, ó. Até machuquei. Ué, jogando futebol? Com quem? Ô, Tito, eu vi sua mãe ali e ela disse que você não voltar pra casa agora. Vai levar uma pé igual aquela da semana passada. Ah, é? E eu também vi o seu irmão, querido, emprestando seu carrinho de Ronyman pro Juninho Bola. Ah, não. Juninho Bola, não. Pra sentar? Tá bom. Mas você vai ter que me prometer que você vai ficar trancado no seu quarto por umas duas horas. Às vezes tem a sensação que fiquei trancada até a minha adolescência. Só que no banheiro. Fiz dele a minha catedral do amor. Fiz dele a minha catedral do amor. Aproveito pra conversar com a Marina que tá te esperando lá no quintal. Quem sabe ela não resolve ensabuar as minhas costas. Sério, Let? Ela tá aqui? Claro que não. Sai daí. Eu falei pra você. Sai do banheiro. Promete se eu pegar minha revista aí? Tira essa mão daqui. E guarda energia que ela vai vir pra sua festa. Sei. Tá apaixonado. O que eu faço? Eu acho que eu fiz pra eu. Um braço da cara. Eu acho que... Eu acho que... Eu gosto de ser. Mas foi porra. Fica muito... Fica muito... Faça o que quiser, faça porque quer, então, olhe pra trás. Acho minha mãe uma mulher que está acima de todas. Maísa é machã, dura na queda, adora uma festa. O defeito dela é o mesmo de todas as mães. Quer sempre saber por onde andam suas crias. Cadê seu irmão? Ué. Não sei, ele não estava com você, não? Vai lá atrás dele que alguma coisa me disse que ele está aprontado. Conheço o meu gadinho. Agora? Agora. Quero dançar com o Dudu. Tá bom, mãe. E aí, Bete? Tito? Relaxa, cara. Sou eu. O que você quer, Márcio? Ué, cadê o Dudu? Bicho, a última vez que eu vi, está subindo escada para a Marina. Com a Marina? É. Marina é dois anos mais velha do que eu. Finalmente, no meu aniversário de 15 anos, materializou os meus momentos no banheiro. E te encontrar de novo, e te encontrar de novo. E te encontrar de novo. O que? Cadê o Dudu? O Dudu. O Dudu foi levar a Marina em casa porque ela tava com muita dor de cabeça. E o que você tá fazendo aqui em cima? Eu? Eu tava dizendo que você tava muito bonito. Eu queria dançar com ele. Fico ingrato. Esse é meu ídolo. Como é que era a música dele? Aquela. Marina se tornou a pessoa mais importante pra mim. Tanto que foi parar na mão dela o relicário que tinha ganhado de presente da minha mãe. Volto a me lembrar do Guimarães. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desenquieta. Pestona, hein, Dudu? Tô entrando. Tô amanhã a gente se fala. Meu pai chegou tarde pro meu aniversário, mas ele sempre aproveita bem o tempo que tá em casa. As paixões que vivemos são pontuadas pelas estações do ano, pelos diferentes cheiros, pelas músicas, pelo sexo. Hoje continuo amando as mulheres, mas já não preciso das revistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O doce me paga! Legenda por Sônia Ruberti